o pessoal quem falou que mamão macho não coloca mamão é mentira coloca assim olha quanto mamão está repleto de mamão tem vários falaram para eu cortar esse pé de mamão porque ele não ia colocar ele coloca assim olha como tem vários ele não é grande são pequenos mas coloca assim aqui tem outro pé e aí